Agora vamos acompanhar a chegada do Bahia. O Bahia chegou lá de Goiânia, conseguiu a permanência na elite do futebol brasileiro. Veja como foi, o torcedor foi lá para estigiar. Alegria, música e muita animação. Foi assim, com muita festa, que o Bahia desembarcou ontem à tarde no aeroporto de Salvador. Os torcedores ainda estavam com um gostinho da vitória. Bora, Bahia! Nós estamos na primeira divisão, porque disse que nós ia cair, nós estamos, nós chegamos lá. Em nome de todos os torcedores do Bahia. Está feliz? Estou feliz da vida. A partida começou bastante movimentada. Com apenas cinco minutos de bola rolando, Márcio e Marcelo Lomba tiveram muito trabalho. Helder cobrou uma falta com força, mas a bola não entrou. O placar não se alterou e a primeira etapa terminou no 0x0. Os dois times iniciaram o segundo tempo com a mesma formação da primeira etapa. O panorama do jogo também não se alterava, porque o Bahia seguia organizado e perigoso. Mas aos 22 minutos do segundo tempo, Rafael, o gladiador, marca o gol da vitória em cima do Atlético Goianiense e a permanência do Bahia na Série A. O tricolor de aço só tem que comemorar. Rafael não escondia a satisfação durante o desembarque e fez questão de atender todos os fãs. Foi muito importante até, apesar de ter sido o meu primeiro gol, né? Fiquei muito feliz e que possa ser o primeiro de muitos, que eu possa ajudar o Bahia a subir e não ficar na parte de baixo da tabela. Os jogadores mais festejados pela torcida foram o goleiro Marcelo Lomba e o zagueiro Tite. Agora os jogadores vão descansar. Isso mesmo, férias merecidas. Já deixa saudade esse tempinho aí? Boa bastante, porque sempre, sempre a gente está acompanhando nos jogos e vai bater a saudade. Mas vamos esperar para 2013 e vamos fazer melhor do que esse ano, que a campanha esse ano foi regular, mas para o ano vai ser bem melhor.